O corpo de um homem que foi identificado agora há pouco pela polícia foi encontrado boiando nas águas do rio Itapecuru na manhã deste domingo. O corpo foi encontrado ali nas imediações do povoado Sardinha, próximo à Prainha dos Cocais, a Praia dos Cocais, sei lá, em Timbiras, né, zona rural de Timbiras. O rio Itapecuru corta a zona rural de Timbiras e na altura do povoado Sardinha os moradores observaram algo estranho na água quando perceberam realmente era um corpo de uma pessoa que estava boiando na água do rio Itapecuru. Essas imagens aí são da própria polícia militar que foi até o local, acionou o corpo de bombeiros, que fez o resgate do cadáver e ele já foi identificado. As informações que a gente tem aqui, que o corpo é do Antônio Marques da Silva, Antônio Marques da Silva, esse corpo foi encontrado por volta, já foi retirado lá por volta das 15h30, ele é morador da rua Destino 2, no bairro Forquilha, Antônio Marques da Silva. Olha a foto dele aí, do Antônio Marques, tá entendendo? E ele foi encontrado boiando nas águas do rio Itapecuru. No povoado Sardinha, isso em Timbiras do Maranhão, são as informações que chegam. Na verdade, já é quase na divisa entre os dois municípios, Timbiras e Coruatá.